Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo mais um pouco de informação e também galera vamos falar sobre atualização 251 é isso mesmo deixa eu ver atualização 251 que vai sair no dia 23 de novembro agora cara hoje é dia 8 de novembro vai sair daqui alguns dias para PC pessoal eu sei que vai ficar chateado metralha mas a gente joga no Xbox One cara mas vindo para o PC eu acho que três ou quatro dias ou até mais vamos por aí dia 30 sai para o Xbox One cara então é pouco tempo para a gente esperar atualização cara que nós estamos é a 745 no Xbox One a de PC já está na 42500 isso então vai vir a 251 que vai vir com quatro novos bichos mas antes de falar sobre os bichos antes de falar sobre tudo galera deixa eu dar uma olhada aqui vamos lá eu abri uma caixa postal cara isso mesmo se você quiser mandar uma hora presente se você tem uma loja de informática tem alguma coisa quiser me mandar uma placa nova de captura se quiser me mandar alguma coisa cara eu vou falar muito bem de você vou recomendar deixar na descrição e fazer de tudo aí mas manda galera então estamos com o caixa postal basta mandar aí nesse endereço que eu vou passar agora caixa postal do tio metralha nome tio metralha caixa postal 4036 CEP 13.487 970 Limeira São Paulo então vamos lá o nome tio metralha caixa postal 4036 CEP 13.487 970 Limeira São Paulo então mano que que eu posso mandar metralha pode mandar o que quiser quiser mandar um joguinho aí que o metralha um controle novo um headset qualquer coisa manda cara manda que a gente vai dar um apoio para você aí dá aquela aquele esqueminha aí de falar seu nome aqui daquele apoio a meta vai falar só meu nome não a gente vai fazer um esqueminha da hora aí tá junto então vamos lá galera vamos o que que interessa cara os novos bichos estão sensacionais são quatro novos dinossauros quatro novos dossiês para a gente está descobrindo no arque cara isso mesmo vamos lá primeiro é a família dos molusculos né a família dos caracóis e é considerado a chatina cara a chatina ele é como se fosse um caracol gigante né um uma lesma gigante né aonde ela tem a produção do que de ar cara pelo que eu entendi pelo que eu li na matéria ela vai ajudar você tipo assim eu não sei se você estando perto dela você estando em algum lugar assim ela vai te acompanhar no mar alguma coisa do gênero para fazer com que você respire não sei se é isso mas pelo que eu entendi na matéria o que ela come cara isso que eu achei bem curioso eu tava olhando aqui ela é carnívora cara isso mesmo ela come carne na grande realidade o que que acontece na minha humilde opinião ela deve ser da família do sanguessuga para gostar de carne cara mas vamos lá eu acho que caracóis também gosta de carne né ele se alimenta de carne morta sei lá mas cara eu não sei eu não entendo não entendo muito mas ela comer carne crua tempo de domesticação quanto a carne usa como que faz aqui o que é feito tal no site não tem nada informando sobre isso porque porque ainda um dinossauro que não foi nem lançado ainda então é como eles estão esperando lançar tudo aí para a gente tá fazendo isso daí mas é o seguinte qual que é o que ela droga na hora que você fala ela você matou que a fama ela carne crua que tina e couro cara é o que ela vai soltar para você e ela é uma ótima farmadora de cimento em peixe cara cimento cimento em pasta tá ligado que é isso basicamente é como se fosse um sapo da vida que vai te ajudar muito no farm e de cimento em peixe então aonde que ela vive galera aqui tá nas informações acima que tá dizendo que ela é encontrada bastante na área do pântano né a área as pantanosas e tal e agora o outro bicho que eu achei bastante interessante também é o megalossauros é o megalossauros ele era família não não sei de qual família que ele é mas assim aparentemente ele parece a família do carnotauros junto com alossauros sei lá cara é um é bem é bem interessante é ele é um bicho muito rápido aonde ele consegue é prender os inimigos dele com a mordida a mandíbula dele tem uma prensa é muito forte então ele acaba é imobilizando o inimigo com uma mordida logicamente que bem menor que ele se for maior do que ele ele tem uma grande desvantagem a sobre a comida né o que ele solta desculpa é a carne normal ou para prime e também o couro ele é um animal carnívoro não tem nada definido também sobre quanto tempo quantas carnes um level um ou level dois é para dar mais quantas flechas nada não tem nada de informação devido a ser um novo bicho então ele é encontrado também nas outras áreas nos biomas no caso de a carnívoros né aonde você encontra bastante rex e montanhosos onde você vai encontrar bastante bastante mesmo quando eu digo assim é que nem o alossauro né e o próximo vídeo que a gente vai o próximo bicho que a gente vai ser é o pet rinosauros e no caso deve ser uma mistura de de triceratops né no caso trai que famoso trai que junto com aquele pet pet que dá aquela cabeçada porque a semelhança da carapaça aqui da cabeça dele aqui ela é bem semelhante com pet junto com um trai que então possa ser que ele utilize bastante essa essa vamos ver essa temática também dando cabeçada alguma coisa do gênero igual o pet a ele galera deixa eu dar uma olhada aqui vamos lá tá beleza é o que que ele solta ele solta carne couro e solta queratina que é a semelhança do do trai que ele encontrado na área dos herbívoros aqui a criatura está na área dos herbívoros e o que ele é que ele é bom e farm frutas narcóticos na coberra e caso essas coisas não tem nada é definido sobre quantas flechas utiliza para tá domesticando esse bicho mas lembrando que esse bicho aí vai vir para ajudar bastante no farm para quem não tem o triceratops e o outro bicho galera agora esse nome é meio difícil mas é o moço shops deve ser isso cara eu não sei moço shops ele parece ele é um bicho assim parece meio troncudão parece como que eu posso dizer parece um cachorro gigante sei lá cara mas ele é carnívoro ele é carnívoro carnívoro dos brabo mesmo então o que que ele vai comer galera ele vai comer carne lógico ele é carnívoro né e o que ele solta ele solta prime ele solta carne normal e couro então se você tá afim aí de vai mais bichão aí então ele vai soltar isso daí então vai ser um ótimo bicho bicho aí para tá ajudando a gente conseguir prime na domesticação lembrando que não tem se ele é um bicho hostil ou se ele é passivo não sabe se ele vai te atacar quando você chegar perto ou não não tem sobre a saúde e estamina energia nada definido se vai ser alto se vai ser baixo como que vai ser domesticação tudo então galera vai ser muito bom esperar a partir do dia 23 de novembro já vai estar disponível essa atualização para o pc para o xbox não eu creio que lá podia 30 de novembro cara e lembrando que em dezembro é a pelo menos né se o jogo não não atrasar é tá disponível aí a versão final do jogo porra metade sério sério a versão final do jogo está disponível para o dia 12 de dezembro o final que também vai ser lançado para ps4 se não der nenhum xabu logicamente que eu estou colhendo apenas o que eu plantei ao que eu plantei não tô colhendo apenas o que me plantaram que no caso é assim que fala é eu estou colhendo eu estou apenas vendendo peixe que me passaram entendeu então quer dizer eu tava vendo em algum site liguei uma coisa com outra e tal e o pessoal tava falando muito sobre a data de dezembro 12 de dezembro que vai estar lançando para ps4 e o lançamento oficial do jogo que aí vai começar a vir as atualizações quase semanais para corrigir bugs alguma coisa e sobre a no nak cara no nak o pessoal tava muito pressionado sobre os gráficos sobre a zoeira sobre tudo que tem no ano na que no pc se vai vir para o xbox uma foi nada definido ainda galera então para tirar o cabalinho da chuva aqui por enquanto nada sobre a no nak no xbox uma tá mas galera então lembrando o caixa postal do tio metralha 4036 né o número da caixa postal né dá uma travadinha assim né tio metralha caixa postal 4036 o sep 3487 970 limeira são paulo então bora daquele apoio lá e vamos lá o bagulho é louco processamento espero que vocês tenham gostado do vídeo like favorito tamo junto é nóis valeu mais vídeo pra vocês é nóis